Dinheiro todo contadinho. Na época em que a crise financeira é um dos assuntos mais discutidos, essa é a realidade na casa da maioria dos brasileiros. Entre os fatores para essa grande necessidade de poupar estão os altos valores dos impostos. De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em 2015, 41,37% de todo o rendimento que os brasileiros ganharem serão destinados para pagar tributos. A média equivale a pelo menos cinco meses trabalhados no ano. Esses impostos são cobrados pelos governos municipal, estadual e federal e servem para custear os gastos públicos com saúde, segurança, educação, transporte e cultura, além de pagamentos de salários de funcionários públicos. Entre os principais impostos e contribuições pagos no Brasil estão Imposto sobre operações financeiras, que é aquele que incide sobre empréstimos, financiamentos e outras operações como ações. Imposto sobre produto industrializado, que é cobrado das indústrias. Este é muito conhecido pelas épocas em que diminui e os produtos do setor automotivo e da linha branca de eletrodomésticos ficam mais baratos. Também podem ser citados os impostos de renda de pessoa física e jurídica, além de IPTU e IPVA. Outro grande vilão é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. É o tributo que mais altera no mundo. Atualmente, o nosso país, infelizmente, nós precisamos de profissionais altamente capacitados para analisar especificamente o ICMS. Uma outra pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário aponta que o Brasil, pelo quinto ano seguido, está entre os 30 países do mundo que mais cobram impostos. Para este especialista, essa elevação ocorre porque o governo precisa arrecadar dinheiro para cobrir os próprios gastos. Ao invés de ele fazer o contrário, ele deveria reduzir os gastos aonde haveria uma economia na arrecadação do Brasil. Outro problema é sobre a qualidade dos serviços públicos oferecidos. O brasileiro está pagando muito imposto e não está tendo retorno. Então, se tivéssemos impostos nesses níveis elevados, mas tivéssemos qualidade de vida, tivéssemos serviços com qualidade disponíveis à população, seria justo a cobrança. Se comparado a países como a Hungria e a Noruega, o Brasil está entre eles, mas, em diferença de serviços, ele está muito aquém disso. O pior de tudo é que várias vezes muitos dos impostos que a gente paga já estão inclusos em outros gastos, o que faz com que nem percebamos como o dinheiro que deveria estar na nossa carteira está sumindo. Só que, diferente do que muita gente pensa, os impostos altíssimos no Brasil não são novidade. Quando o país ainda era colônia de Portugal, pagava seu colonizador um quinto de tudo o que era produzido. Tanto que foi daí que surgiu a famosa expressão quinto dos infernos. Infelizmente, a gente vê que hoje nós somos dois quintos. O brasileiro está pagando dois quintos daquilo que ele produz durante o ano. Ou seja, ele vai trabalhar de quatro a cinco meses para pagar os impostos. Os especialistas concordam. A saída agora é continuar lutando tanto por uma reforma política quanto pela reforma tributária. Só assim, há esperanças de ou pagar menos impostos, ou ver todo esse dinheiro sendo aplicado de uma forma que dê resultados para a população. Já estou aí há 30 anos na contabilidade e sempre se fala em reforma tributária e não se vê uma luz que possa chegar e dizer não, vamos fazer a reforma tributária e o Brasil vai andar melhor. Não se vê essa luz ainda. Não se vê essa luz ainda.